Opa, fala! Tudo tranquilo? Roma, Monster Hunter World, Iceborne Nesse vídeo vamos falar de 3 habilidades Extremamente úteis Pra praticamente qualquer build Que você for fazer aqui no jogo Tô ligado que a maioria Já usa essas 3 habilidades Mas pra quem não sabe vai ficar sabendo agora Inclusive Quem faz speedrun Se você der uma olhadinha pelo Youtube Da galera fazendo speedrun Essas 3 habilidades que eu vou falar São quase que uma constante Na maioria esmagadora das vezes Você encontra na build Do cara que tá fazendo speedrun A primeira habilidade é o olho crítico Que no nível 7, que é o máximo Te entrega mais 40% de afinidade A afinidade é a chance de você acertar Um golpe crítico Que é muito bom porque Esse golpe tem 25% De bônus de dano Então quanto mais você acerta crítico Melhor Mais dano você vai ter no final das contas Mais dano por segundo DPS Pelo fato de Pelo fato de Do bônus ser uma porcentagem 25% Quanto maior for o número base Maior é o bônus também Porque é porcentagem E aqui no Iceborne Os números são bem maiores Do que eram antes no rank elevado Aumentou bastante Esse número base Das armas Então cara Olho crítico Nível 7 Sem dúvida nenhuma Na tora A maioria esmagadora Como eu disse antes Tem essa habilidade No máximo Pra poder aproveitar Justamente desse bônus De 25% A segunda habilidade É a exploração de fraqueza Que isso aqui já era Largamente utilizado Lá no rank elevado Antes da entrada do Iceborne Pelo tamanho do bônus Que era Antes era 50% De afinidade Quando você foca Quando você acerta Um ponto fraco do monstro Você tinha 50% De afinidade a mais Quando você acertava No ponto fraco do monstro Eles modificaram Essa habilidade Pra poder atender A prendedora Que é a nova mecânica Que foi introduzida No Iceborne E ficou no nível 3 Hoje Com 30% De afinidade geral Geral Que eu digo 30% Quando você acerta O ponto fraco Do monstro E Dá 20% Extra Se aquela parte Do monstro Que você está acertando Tá com efeito Da prendedora Se você amoleceu Aquela parte Aí fecha Os 50% Faz a mesma coisa Aumenta a chance De crítico Da afinidade E o golpe crítico Tem os 25% De bônus De dano Então Exploração de fraqueza Nível 3 É o que basicamente A maioria esmagadora Usa também Pra poder manter O crítico alto A chance de crítico alta No caso A terceira habilidade É o reforço crítico Que no nível 3 Entrega Um aumento De dano Causado Por acertos Críticos Vai pra 40% Esses 40% Aí Eles são aplicados Em cima do crítico Tá E não do Do todo Do dano completo Isso não seria um absurdo Realmente Eu vou dar um exemplo Aqui E me corrijam Na seção de comentários Se eu estiver errado Uma situação hipotética Você Dá uma borrachada No monstro O seu dano normal É 100 Toda vez que você Dá um crítico É 125 25% Por exemplo Porque O bônus é 25% Esses 40% Do reforço crítico É aplicado Em cima do 25% Do crítico Do bônus De dano crítico Então seria 40% Do 25% Aí Adiciona-se Ao dano completo Você parar pra pensar Não é tanto assim Se fizer 40% Em cima de 25% É pouco até Dependendo da arma É claro Mas Mas Leva em consideração De que é uma porcentagem Então quanto maior For O número base Maior vai ser o bônus E aqui no Iceborne No rank mestre Os números são bem maiores Do que eram Lá no rank elevado Então Quanto maior o número base Maior vai ser o bônus Do seu golpe crítico E maior Vai ser o seu reforço crítico No final das contas Justamente porque É uma porcentagem Então de certa forma O reforço crítico Dá aquela força No seu dano final No seu dano por segundo Essas são as três habilidades Cara Que você vai ver Na maioria esmagadora Das vezes Pela internet Quem vai de speedrun Também Vai ver o olho crítico Vai ver o reforço crítico Vai ver a exploração de fraqueza Claro Tenha em mente De que existem Coisas aqui no jogo Que não dão Não critam Não dá o acerto crítico Fuzil por exemplo Tem munição Que não dá crítico Então não adianta nada Se você fizer uma build Voltada para esse tipo de munição Que não dá crítico Não vale a pena Você colocar o olho crítico Porque você não vai dar crítico Por isso que eu falei Que é para praticamente Todas as builds Aqui um exemplo De build Essa é uma build Bem campanha Você pode ver ali Os equipamentos São monstros Da campanha Não tem nada Endgame O braço do culo Baroth Odogaron Ratalos Bem campanha Com o olho crítico 7 Reforço crítico 3 Exploração de fraqueza 3 O resto ali Eu coloquei A partir dessas 3 Você vai colocando As outras Ali no caso Eu botei um agitador Nível 4 Porque o agitador Ele dá um bônus De dano E também um bônus De afinidade Quando o monstro Está enfurecido E você consegue Dar trigger No enfurecimento Do monstro Logo no começo Da luta Você consegue Deixar ele nervoso E já Ativar o agitador Já começar Com o bônus Mais um exemplo Aqui Com uma arma Elemental Essa daqui É a espada longa Do Toby E de rank mestre Está ali as habilidades Ataque raio 6 Na tora O olho crítico Reforço crítico Bastante fraqueza O olho crítico Está 5 Porque na casa Da espada do Toby Já fica ali 45% de afinidade Aí você bota A exploração de fraqueza Que quando está Amolecido Vai para 50% de bônus Fica 95% De crítico Na parte fraca Amolecida Do monstro Vai ficar bastante Vai bastante A espada Essa espada Do Toby A raridade 10 Ela fica com 710 De elemento raio E 848 De ataque base Está ali As habilidades Uma última observação Sobre o reforço crítico É que ele só é aplicado No dano base Da arma E não no dano elemental Para o dano elemental A gente tem uma outra habilidade Que se chama Elemento crítico Que aí sim Você tem um bônus De dano No crítico Elemental O reforço crítico Ele só se aplica ali No dano base Mas ele é útil Até para armas elementais Por quê? Porque toda vez que você bate No monstro Você também dá dano puro Não só elemental O dano é calculado Em duas partes Na hora que você bate O jogo calcula o dano físico Dano puro E calcula o dano elemental Em separado Antes de mostrar aquele número Final Que é o número Do dano mesmo Ele faz o cálculo Em separado Então o reforço crítico É aplicado Ali na parte física Do dano Obviamente se você tiver Uma arma que tem Altíssimo dano Puro HAL Dano físico puro Você vai ter um aproveitamento Melhor do reforço crítico Óbvio Óbvio Mas serve também Para armas elementais Ali Para colocar o reforço crítico Junto com o elemento crítico Sem problema nenhum Dúvidas Dúvidas Sugestão crítica Aí na seção de comentários Correções Com relação Ao que eu falei Sobre os números Do crítico E do reforço crítico Na seção de comentários Também A gente coloca Pinado Lá no 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 topo Com qualquer correção Beleza? Então Um abração E a gente se fala na próxima Falou Tchau Tchau